Você acompanhou comigo aqui esse calendário INSS do mês de fevereiro, as datas de pagamento da sua aposentadoria, pagamento do 13º salário antecipado aos aposentados, maiores informações sobre a antecipação do 13º salário foram liberados aí pelo INSS, nós vamos acompanhar essa informação completíssima desse calendário anunciado, desse 13º salário antecipado para o ano de 2024, uma notícia que com certeza chega como surpresa para muitos beneficiários que estavam aguardando essa antecipação. Olá meus amigos, minhas amigas aposentados, pensionistas do INSS, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal trazendo para você aposentado, trazendo para você pensionista, as últimas informações e as últimas atualizações sobre o seu pagamento previdenciário. Hoje, uma notícia muito importante foi divulgada, eu já estou pronto aqui para trazer para você as últimas atualizações e tudo o que saiu referente à antecipação do pagamento do 13º para o ano de 2024, uma notícia que está sendo muito aguardada pelos aposentados e pensionistas, a grande maioria dos beneficiários está aguardando, ansiosos aí pela liberação antecipada do 13º salário no primeiro semestre do ano de 2024 e a informação que eu trago aqui para você aposentado no vídeo de hoje pode ser bastante positiva para você que quer essa antecipação. Pagamento antecipado? Veja quando você vai receber o seu 13º salário do INSS. É claro que eu vou trazer aqui essas datas que foram divulgadas referente ao pagamento do 13º salário e vou trazer todas as demais informações, os demais detalhes aí que você beneficiário precisa saber para entender como é que vai funcionar a liberação desse pagamento. Mas enfim, chega aqui de falar, vamos direto ao que interessa, direto ao assunto do pagamento antecipado do 13º salário. Antes de mais nada, eu já faço aí o convite, antes de começar aqui o nosso vídeo, para você se inscrever aqui no nosso canal e, claro, ativar aí o sininho das notificações. Fazendo isso, você recebe informações de graça aqui comigo todos os dias, de domingo a domingo, sobre o seu pagamento, sobre o INSS, tudo o que você precisa saber para se manter sempre muito bem informado. Então, se você é um aposentado, um pensionista, gosta de se manter bem informado, faça sua inscrição de graça aqui no nosso canal. Pessoal, bom, vamos começar com as informações e descobrir agora, né, os últimos detalhes sobre a antecipação do 13º salário do INSS. Então, muita atenção, você que é aposentado, você que é pensionista, nós iremos acompanhar a seguir quando você, beneficiário, deve receber o pagamento do seu 13º agora, nesse ano de 2024. E eu tenho certeza que é a dúvida mais frequente aí da grande maioria dos beneficiários nesse ano de 2024. Mas, enfim, de acordo com informações divulgadas pelo INSS com seu calendário de pagamento, nós já temos as possíveis datas em que o pagamento do 13º deverá ser realizado e cair na conta bancária desses aposentados e desses pensionistas. Vamos começar aqui acompanhando a nossa primeira informação, que é sobre o pagamento do 13º salário de forma antecipada, tá? De acordo com informações que foram divulgadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social com seu calendário de pagamento, nós já temos as possíveis datas que o pagamento deverá ser realizado, tá? Conforme o governo federal, a princípio, o pagamento do 13º salário, nesse ano de 2024, será realizado nos meses de novembro e dezembro. Pois é, o pagamento deve voltar a ser realizado nos meses tradicionais que feitos antes da pandemia em 2020, tá? Vale ressaltar que o pagamento desse abono também foi reajustado como seu salário. Dessa forma, quem recebe um salário mínimo do INSS vai receber aí o mesmo valor da sua parcela de 13º salário atualizada nesse ano de 2024, que ficou em R$ 1.412. Nós vamos agora, então, acompanhar que o pagamento do 13º, ele é feito em duas parcelas, sendo pago 50% do valor total no mês de novembro, a princípio, né? E o valor restante no mês de dezembro. Então, a primeira parcela em novembro, a segunda parcela deverá terminar aí entre o mês de dezembro. O que eu quero trazer informação, eu sei que foi um balde de água fria aí para os aposentados que aguardavam essa antecipação, mas eu quero trazer aqui para você aposentado, para você pensionista, que essa divulgação desse calendário não foi feita de maneira oficial pelo governo federal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós ainda não tivemos, de maneira oficial, um pronunciamento para saber se sim haverá antecipação ou se não haverá antecipação em 2024. A matéria aqui está estipulando que o pagamento volte a ser entre novembro e dezembro porque nós não tivemos nenhum pronunciamento do INSS e nem do governo sobre essa possível antecipação. Então, se ninguém se pronunciou, provavelmente seja porque o pagamento voltará a ser realizado no segundo semestre. Mas, em 2023, em maio, o governo federal anunciou que teríamos antecipação para o mês de maio. Então, pode ser, pessoal, pode ser sim. Nós temos grandes chances aí desse pagamento ser antecipado novamente para maio de 2024, assim como foi feito em 2023. O que você acha dessa informação? Você aposentado, você pensionista que está me acompanhando nesse momento, está do lado dos aposentados que querem a antecipação, ou você está do lado dos aposentados que preferem o pagamento na segunda metade do ano de 2024. Qual que é a sua opinião referente a isso? Eu faço convite aqui para você se inscrever no nosso canal agora, porque se você estiver inscrito aqui, no momento em que o governo federal se pronunciar a respeito deste pagamento, eu vou trazer as informações em primeiríssima mão para você que está me acompanhando. Então, é só você estar inscrito aqui. No momento que o governo anunciar se vai haver antecipação ou não, eu vou trazer ao vivo um pronunciamento do governo para que você saiba a verdade sobre esse pagamento. A princípio, o que nós temos é que o pagamento poderá voltar a ser na segunda metade deste ano de 2024, mas é uma informação pré-oficial, nada oficial, nada concreto ainda. Poderá muito bem haver a antecipação também em 2024. Para a gente finalizar aqui o nosso boletim informativo, vamos passar para o calendário de fevereiro. Nós vamos acompanhar as datas do pagamento da aposentadoria. Nós teremos aí uma leve antecipação nesses pagamentos referentes a fevereiro. Nós vamos então acompanhar aqui, beneficiários que recebem até um salário mínimo por mês, começam recebendo seus pagamentos no dia 23 de fevereiro, tá? Lembrando, isso não é do 13º salário, tá, pessoal? Isso aqui é referente ao pagamento mensal do INSS. Final número 2, né, o NIS número 2, 26 de fevereiro. NIS 3, dia 27. NIS 4, dia 28. Até o dia 7 de março. Para quem recebe acima do salário mínimo, o pagamento de fevereiro vai começar no dia 1º de março. Então, está aqui o calendário completo para você aposentado, para você pensionista, né? Está aqui, ó, para quem recebe acima do piso salarial, vai começar recebendo no dia 1º de março o pagamento referente ao mês de fevereiro e também vai ir até o dia 7 de março, tá? Quero saber aí qual que é a data que você vai receber o seu pagamento nesse ano de 2024, no mês de fevereiro. Qual que é o dia do seu pagamento previdenciário. Agradeço muito a sua presença. Já estava me esquecendo aqui, eu vou mandar um abraço, é claro, para o pessoal que esteve participando da nossa live. Então, o abraço de hoje vai para o meu amigo Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso boletim informativo. Fico muito agradecido aí pelo seu comentário, pela sua participação. Você que compartilhou o nosso vídeo para ajudar aqui o nosso trabalho também, muito obrigado. E você, se ainda não é inscrito, se ainda não fez a sua inscrição, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Fique muito à vontade para se inscrever, ativar as notificações e receber todos os dias as informações aqui comigo neste mesmo canal. Um grande beijo, um abraço, obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Um abraço também para você, para os seus familiares aí. E tchau, tchau.